Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. O artigo 19.6 da Constituição Federal determina que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, bem como acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Espaço Aberto para a Saúde de hoje vai falar sobre direito e saúde. Diante da situação do caos que observamos na saúde, seja pública ou privada, há de se pensar sobre até que ponto esse direito vem sendo seguido. Como sabemos, existem ações judiciais no Brasil e nosso país possui cerca de 240 mil ações judiciais na área da saúde em andamento. sendo que quase metade delas estão concentradas no Estado do Rio Grande do Sul. Para abordar esse tema direito em saúde, nós temos aqui hoje o advogado Peri Barbosa do Nascimento, que é especialista em direito público pela UF e também egresso da Universidade Federal Fluminense. Agradeço a presença, Peri. Eu quero agradecer, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado para o convite. Então, a gente tem aqui uma pergunta inicial, Peri, em relação ao número de ações envolvendo o tema saúde, ações judiciais. Por que tem tantas ações judiciais envolvendo saúde no nosso país? Vamos fazer uma pequena análise na nossa situação de direitos. A Constituição de 1988, uma Constituição recente, onde estabelece a liberdade, o livre acesso à saúde. Ele é socializado. Na realidade, não é gratuito. Todos nós temos a ideia de que gratuito não tem um ônus. Tem um ônus, sim. Toda a sociedade paga imposto para esse ônus. Quem administra esse ônus é o Poder Executivo. Se você não está contento com o serviço, que infelizmente a nossa realidade nos demonstra que não é contento, você vai ingressar no Poder Judiciário. Você vai questionar aquele serviço que você está tendo. Então, provavelmente e infelizmente, o nosso serviço público de saúde não está a contento com as regras e normas judiciais. E muito menos pelos nossos costumes mesmo. Isso não está atendendo que a sociedade... Infelizmente, pode ser algum. E aí, você procura o próprio Estado, o Poder Judiciário, para questionar, para solicitar, ou seja, um atendimento adequado, ou medidas emergenciais. Uma coisa interessante. O nosso ex-ministro da Saúde, certa vez, ele disse que essas ações judiciais poderiam até quebrar o próprio SUS. O que o senhor pensa a respeito, tendo em vista do que se deve fazer para valer cumprir esse direito do cidadão? Na realidade, o que você tem? Você tem regras na Constituição. Quebrar o SUS, me parece que o ministro deve ter sido um tanto ingênuo. Ele quis dizer que se todas essas ações fossem pagas, os milhões gastos com isso, quebraria o orçamento. Na realidade, é uma inverdade. Primeiro, as ações, muitas das vezes, são obrigações de fazer. Ou seja, você tem uma internação que foi negada, você pede para o juiz, a obrigação de o hospital te atender. Não necessariamente é dinheiro. Inclusive, o juiz até fica alguém de plantão, não fica? O Poder Judicial tem plantão. Então, a qualquer horário, a qualquer dia, você terá um atendimento específico. O que é o plantão? Você vai ter em diferentes lugares da cidade. Você vai ter que procurar o juiz de plantão, qualquer horário, uma emergência, e solicitar aquela tutela jurisdicional. E o juiz, mediante uma liminar, ou sem ouvir a outra parte, poderá, caso ele encontre que estão as necessidades, as condições, ele vai te deferir uma liminar. E até tem outra pergunta aqui, que tem a ver com isso que o senhor estava falando mesmo. Como as pessoas devem fazer para entrar com ações judiciais para garantir o direito à saúde? O Poder Judiciário, ele também prevê qualquer pessoa, qualquer cidadão poderá executar, peticionar, no direito de petição, também consta na Constituição. Evidente, você pode contratar um advogado, você vai pagar o advogado e ele vai ingressar na justiça. Ou, caso você não tenha o dinheiro para pagar um advogado, você vai procurar a Defensoria Pública. Quem é a Defensoria Pública? É o advogado do povo. É um advogado que é pago pelo Estado para atender a demanda daqueles que não têm condições de pagar. Mas aí, no caso, essas pessoas que não têm condições de pagar, porque certa vez eu fui me informar para entrar na justiça contra um determinado banco, e esse banco era do governo, e aí falaram que era só na vara federal, e aí eu teria que ter um advogado e entrar no tribunal, não sei nem se eu estou falando correto, que seria um tribunal federal e não o comum. Tipo, eu não poderia ir no PROCON e nem pequenas causas. É, deixa eu explicar. No seu caso específico deve ter sido o seguinte, nós temos dois bancos públicos. Um deles, que talvez seja o que o amigo está se referindo, ele é uma empresa pública federal. E aí nós temos dois tipos de justiça, federal e estadual. Esse caso, que a Constituição também estabelece a competência, você tem competências diferentes. Então, para processar esse banco, que é uma empresa pública federal, o órgão competente é a justiça federal. É porque eu fiz essa pergunta, só poder fazer o gancho, senão o telespectador não vai entender. Porque, por exemplo, se a gente está, uma pessoa lá não tem condições de pagar, né? E aí eu lembro que o critério foi assim, você declara imposto de renda, se você declara, você não tem direito ao advogado público. E aí isso é verdade, é pertinente? Por exemplo, se uma pessoa, ela por acaso não tem como pagar o advogado, mas ela declara imposto de renda. Porque tem algumas pessoas que declaram imposto de renda, mas não tem condições de pagar o advogado. O que a lei estabelece? Essa lei é de 1960, a lei que estabelece a gratuidade de justiça. O que ela estabelece? Não é o quanto você ganha, na realidade, é a necessidade que você tem. Tem pessoas que podem ganhar 10 mil reais, mas terem compromissado 10 mil reais dos seus rendimentos. Essa pessoa é hipossuficiente perante a justiça. Bom, o que o juiz geralmente, eles normatizam, que tem uma sistemática, é o imposto de renda. Realmente, declaração do imposto de renda. E dentro dessa declaração, ele poderá ensejar que você é ou não hipossuficiente. Evidente, quem tem condições, não pode deixar de pagar a justiça, senão é detrimento de quem não tem condições. Então, um dos parâmetros, não é o único e não está estabelecido em lei, é um parâmetro do próprio juiz. É o imposto de declaração do imposto de renda. Então, em princípio, quem não declara, porque ele ganha até x, não precisa declarar, em princípio, se presume que ele realmente não teria dinheiro para pagar as coisas judiciais. Quem declara, em princípio, teria. Mas não é o único documento. O imposto de renda não é o único documento. Entendi. Na realidade, você tem que demonstrar para o juiz que você não tem capacidade econômica para arcar com as custas judiciais, sem prejuízo no teu sustento. Basicamente, o racismo é isso. Em relação aos medicamentos, o que o senhor acha em relação, é o mesmo procedimento para a pessoa entrar na justiça pela mesma via? A questão de medicamento são duas questões. Primeiro, quando você tem doenças crônicas ou ainda doenças terminais, você tem valores, geralmente, para determinadas doenças, valores extremamente onerosos e que você tem que utilizar esse medicamento, ou cronicamente, para sempre, toda a vida, ou uma quantidade muito grande, que é a capacidade econômica que, na maioria da população, é impossível, não pode pagar. Como a Constituição garante a saúde, o bem-estar, a entrega de medicamentos, também é uma obrigação do Estado, em determinadas circunstâncias. E aí você pode pedir, seja administrativamente, para o poder municipal, o poder estadual ou a União Federal, você pedir esse tipo de medicamentos. Exemplo, alguém que está com HIV, e aí é uma questão também social, você tem como adquirir os medicamentos. O Estado vai te fornecer de forma gratuita, dentro de um cadastro, evidente, vai te entregar esses medicamentos. O que eu sei é o seguinte, de uma aula, uma vez que eu assisti, de uma especialista nesse assunto, que ela disse que as petições, os pedidos, quando eram coletivos, eles saiam mais rápidos do que os individuais. Assim, um grupo de pessoas que precisam de um mesmo medicamento, isso é... É mais eficiente, evidente, porque se você reúne 50 pessoas num processo, é muito mais eficiente, evidente. O juiz vai sanar 50 pessoas do que um processo. É uma questão até matemática... E até mais fácil, porque é a população que está ouvindo a gente, para poder saber que, às vezes, procurando grupos, pessoas que têm doenças, como o senhor mesmo fala, são semelhantes, aí entram com uma ação conjunta. Agora, não necessariamente tem que ingressar com uma ação, tem muitas determinadas doenças que você administrativamente consegue. Agora, tem um site, inclusive, o... Você pode falar que a gente põe embaixo... É, se eu não me engano, não tenho certeza, mas é ouvidoria.gov.br, se não me engano. .rj.gov.br, tem que ser do governo do estado. É do governo do estado, é uma ouvidoria na qual você pode até enviar um e-mail e solicitar esclarecimentos quanto a algum remédio. Se ele já entrega pelo estado, se é o estado, se é o município, se é a União que entrega esse remédio. Existe esse serviço, que eu já assisti várias vezes. Interessante. É porque a gente sabe que, como a gente já viu em programas anteriores, que a porta de entrada de todo mundo que é atendido no SUS é a Unidade Básica de Saúde, ou PSF, ou PMF, dependendo da área onde você está. Mas o que o peri coloca é importante, que a ouvidoria é legal porque você vai mandar a sua dúvida e essa dúvida será esclarecida especificamente no seu caso. Nós sabemos que, geralmente, as pessoas com maior poder aquisitivo, elas têm um grau de instrução maior e acabam entrando em ações judiciais. Na sua opinião, como as pessoas mais humildes poderiam ficar mais informadas e exigir esse direito? Nós temos aí uma questão de cidadania, na realidade. As pessoas mais informadas, evidente que eles têm uma gama de acessórios, de instrumentos maiores para executar suas necessidades do que as pessoas mais humildes, com menor conhecimento. Mas, primeiramente, se for ingressar na justiça, defensoria pública. A defensoria pública, os advogados são muito bons. O grande defeito da defensoria é que quantidade, às vezes, tem pouco defensor e uma quantidade de pessoas muito grande e aí, realmente, cria seu tumulto. Mas, as pessoas com menor capacidade, seja econômica ou ainda de acesso à informação, a defensoria pública seria um lugar adequado. Nós temos, hoje em dia, municipalmente, os conselhos tutelares, que eles também informam. Procon é o Ministério Público que atua, o Poder Executivo. No Procon também você poderá ser informado em determinadas medidas quanto à questão de saúde. O Procon também pode mediar. Ele, na realidade, não é um juiz. Ele não vai solucionar o problema. Ele vai tentar mediar, fazer um acordo. Então, você tem os Procons onde você poderá ser bem atendido e informado. E ainda, caso esteja na competência deles, até tentar um acordo com, seja... Interessante. Com a quantidade. Mas, a parte da informação, acho que a própria mídia mesmo, televisiva, ela poderia... Como tem feito, às vezes, fazendo esse papel, divulgar mais através de notícias... Infelizmente, professor, nós vivemos no sistema capitalista. Aí é uma questão, realmente, de sistema. E o Estado neoliberal. E o Estado, que agora não é tão neoliberal, talvez, não sei. Eu não vou entrar nessas raras, né? Mas, realmente, a Constituição é uma Constituição que não velha, que não velha também iniciativa privada. E aí, os meios de comunicação, a maioria deles, não são do Estado, são de particulares. E eles atendem os interesses dos particulares, não do Estado. E o Suízo é como se fosse o único, né? Então, falando nisso, a gente tem aqui uma pergunta sobre os planos de saúde. A gente sabe também que no nosso Estado neoliberal vale o lucro. Então, essas ações comuns, elas, geralmente, têm alguns motivos, né? O senhor sabe, mais ou menos, assim, os principais motivos de ações judiciais? Enquanto a questão dos planos de saúde, a questão da reivindicação, você tem duas questões. Uma é a pública. Você poderia ingressar na Justiça pelo mau atendimento do hospital público, pelo erro médico daquele médico que presta serviços públicos, ou ainda, nos planos de saúde, em uma prestação, uma relação privada. Você faz um contrato privado com o plano de saúde, na qual ele vai te atender. E aí, você vai contratar, dependendo do preço, uma enfermaria, um quarto, enfim, aquelas modalidades. Para o pacote. Quando esse contrato não é respeitado, que isso acontece, infelizmente, muitas das vezes... Até o tempo de internação. Tempo de internação. Ele diz que você não teria direito a uma quimioterapia, que é um custo maior. Então, eles sempre vão vislumbrar o quê? O lucro. Então, enquanto você menos utiliza o plano, maior lucro para eles. Enquanto você utiliza o plano, mais questões, menor qualificação econômica, você também está dando lucro. Quando você vai além disso, geralmente o plano veda. E aí, quando vedar, você tem que ingressar na Justiça. Geralmente, o Poder Judiciário é bastante sensível às questões de saúde. Muito sensível. Tem até uma pergunta aqui, agora que é fora o roteiro, a gente estava conversando anteriormente. Mas aí surgiu essa ideia na minha cabeça agora, que agora a gente tem uma determinação, mais do governo, de que os hospitais federais e os hospitais universitários sejam gerenciados por empresas privadas. O que é que o senhor pensa disso? Não é a sua opinião. Vamos lá. E me parece que o gerenciamento... Você estava falando de lucro, né? Então, isso tem a ver também, porque tem gastos no hospital público, né? Esse permissivo é um tanto temerário. Não em si, pela administração, porque são pessoas, né? Independente, o ente público, o ente particular, somos seres humanos, todos nós. Tanto o funcionário público quanto aquele funcionário de uma empresa particular, somos seres humanos. Lógico. Mas a preocupação é justamente cultural, porque tem problemas éticos, problemas outros de corrupção. E tem uma grande polêmica, né? É bastante temerário esse tipo de... Porque tem gente que diz que está privatizando o hospital e outras pessoas pensam, ah, vai ser melhor porque vai otimizar, vai ter menos gastos e vai... Isso é por isso que eu queria ouvir a sua opinião. Mas aí o senhor falou... É que nós estamos criando, podemos criar um monstro. Realmente, a iniciativa privada nunca vai vislumbrar o bem-estar social. Não é. Não é. A iniciativa privada não existe para isso. A iniciativa privada existe para ser empreendedor e ganhar lucro. Não é verdade por lei. Quer dizer, todo aquele que vai abrir uma empresa, ela vislumbra o lucro. Quando você vai utilizar a iniciativa privada para atendimento de necessidades públicas, o lucro nunca pode estar à frente desse tipo de... Do bem-estar social. Do bem-estar social. Então, por isso, na Constituição, ela não veda que o privado explore a atividade, que ele também... e faça, inclusive, parcerias. Só que me parece que o poder público, ele tem que ser aquele que manda mesmo, aquele que executa e administra. Terceirizar determinadas atividades, eu até acho que pode ser feito. Mas a atividade fim me parece um tanto perigoso, uma situação perigosa realmente. É como se a segurança nacional, o dia da manhã, fosse terceirizada. É perigoso, não pode ser feito. Tem determinadas atividades de Estado que me parece que não são convenientes se misturarem com a iniciativa privada. Saúde. A educação. A educação, você tem semelhante à saúde, o poder privado, ele pode realmente explorar a educação, mas você tem a educação, o livre acesso ao público. Se é de qualidade, não é de qualidade, é uma outra discussão que nós podemos ter ser uma questão política, não é mais jurídica, é política. Que você pode até ingressar na Justiça, há cabimento para isso, questionando até a qualidade da educação ou a qualidade da saúde. Você vê que são dois bens da sociedade que são muito semelhantes, a educação e a saúde. Não tem nenhuma sensação. Não, foi ótima essa sua explicação, porque é fantástico, que dá para a gente pensar mais criticamente. Temos que ser críticos. Temos que ser críticos, ainda mais falando de uma coisa que envolve bem-estar, saúde e o comum. Vamos agora ao nosso quadro de perguntas por e-mail. A gente tem uma pergunta aqui, Peri, da Letícia Dias. As pessoas que declaram renda recebem o dinheiro de volta dos planos de saúde? E os pobres, como ficam? Ela é estudante de São Gonçalo. Estudante, esqueci o nome dela. Letícia. Minha querida estudante, o sistema, como nós já colocamos, o sistema é um sistema capitalista. Imposto de renda, mas um imposto que atinge tão somente determinadas camadas. Então, o Estado diz, você que ganha até um teto, você vai pagar um imposto. O imposto de renda não é um imposto universal, não é todo mundo que paga. Então, somente uma camada até um valor. Não vou nem chamar aqui a bastada, porque hoje em dia o valor não é tão... E aí, o Estado cria benefícios para que a pessoa possa pagar esse imposto de renda, para pagar, e dentre eles, o benefício do plano de saúde. Porque se você pagar plano de saúde, você poderia bater. É porque no caso dela, acredito que se ela não declara renda, como que ela receberia o dinheiro? No caso, ela deveria tentar declarar de alguma forma. Mas, na realidade, ela não declara imposto de renda, porque ela não tem o valor, ela não ganha o valor. Declarar imposto de renda são duas questões. Hoje em dia, você não precisa. Se você não tem o patamar para pagar, que nós chamamos do leão, o leão vai levar aquela bocada, você nem declara mais. Então, somente declara aquele que vai ter que pagar o imposto de renda. Então, na realidade, o imposto de renda não abenécia, não. Ao contrário, o pagar, ele vai pagar mais um imposto. Esse imposto, para ele pagar um valor menor, poderá diminuir. Aí, despesas escolares, enfim, de saúde, tem determinadas questões que ele poderá descontar daquele valor que está pagando. Mas não é bom pagar imposto de renda. Ninguém gosta de pagar imposto de renda. Então, no caso, os pobres não ficam, né? Os pobres não pagam imposto de renda. Sim, mas o que ela quer saber é o seguinte, ela paga imposto de renda do plano de saúde, mas ela não recebe, entendeu, de volta o dinheiro. Entendi, não recebe, porque para o Estado, não tem essa... eu entendi a questão dele. É contraditório, o Estado é contraditório, realmente. Então, é contraditório. É uma contradição mesmo. Eu até pensei que ela poderia até declarar mesmo, sem precisar declarar para ver se recebe dinheiro de volta, mas não tem como, né? Até pouco tempo, declarar imposto de renda, você tem dois patamais. Aquele que é insento do pagamento e aquele que não é insento do pagamento. Agora tem faixas também. Antigamente, os dois declaravam. Eu declaro como insento. Então, somente declaro. Declaro que eu tenho uma renda tal e tenho um patrimônio tal, declaração de imposto de renda. Mas se eu não pago nada, não vou pagar nada, também não vou receber nada. E o outro lado, aquele que declara e diz, ó, eu tenho uma renda X, logo eu tenho que pagar X dessa renda, meu patrimônio é esse. Hoje em dia, quem não precisa pagar, não precisa declarar. Isso, se não declara, não recebe o dinheiro que pagou no plano de saúde. Não, não recebe não. Então, não é considerado... Então, o Carlos Andrade, ele é consultor do Rio de Janeiro, ele pergunta, uma tia minha morreu depois de ficar procurando atendimento em hospitais do Rio. Neste caso, quem é processado? Bom, o primo tem que verificar por que ela chegou a falecer, primeiro. Chegou no hospital, não tinha atendimento, chegou no hospital, não tinha atendimento, foi para outro e tal. Ou então, o médico que atendeu, não atendeu de forma adequada. Bom, nos dois casos, se for hospital público, quem responde é o Estado. Você tem que processar o Estado. Mesmo que seja um hospital municipal? Não. Se o hospital é municipal, você vai processar o município. Então, hospital é municipal. São Gonçalo, um exemplo, não é? Ou Niterói, enfim, nós estamos aqui em Niterói. Foi no Rio, nesse caso. Niterói. Você vai processar o município de Niterói. Se for do Estado, o Estado. Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Se for um hospital da União, você vai processar a União. Entendi. Uma outra pergunta da Silvia Carvalho. Se eu necessitar de um remédio e não posso pagar, qual o primeiro passo para entrar na justiça? Ela é do lar de Niterói. A gente até conversou sobre isso há pouco tempo. O remédio tem que verificar qual o tipo de remédio, que já tem a própria, o Ministério da Saúde já tem catálogos. E se ele já está no programa, pode ser administrativamente, Silvia, ou então pode ser com ações de... E aí, judicialmente, o que ele tem que chegar para o Poder Estado, o Estado, o Juiz Estado, né? Chegar em excelência. Se eu não tomar esse remédio, eu vou morrer. Eu não tenho capacidade econômica para pagar esse remédio. Logo, o Estado é obrigado a me fornecer, conforme o artigo da Constituição. E aí tem que entrar na justiça. Nesse caso, se quem fornece esse remédio, eu poder, do Estado, é um Estado, vai ter que entrar na justiça estadual. Se é a União, tem que entrar na justiça federal. Recomendação. Igual a gente tem a questão anterior. Também. Vai lá a recomendação, se interromper. E a recomendação, ela é ingressar mediante uma liminar, pedir uma liminar, porque é uma questão de saúde. Se ela não toma o remédio, vai ter saúde precária, enfim, poderá vir a falecer. Olha só, uma outra pergunta da Débora Ribeiro, educadora física. Meu plano não cobriu mais o tempo na UTI para o meu pai. Eu recorro ao PROCON ou ao Ministério Público? PROCON e Ministério Público são a mesma coisa. O que é o Ministério Público? É o fiscal da lei, o promotor. O PROCON é uma procuradoria do Ministério Público. Nesse caso ali, se o plano tem que ver uma questão contratual, se estabelecia que ela teria ou não teria direito a cobrir. Independente disso, evidente, porque uma relação de consumo. Aí nós temos também o Código do Consumidor. Ela tem que ingressar na Justiça. Recomendo no PROCON, porque é uma questão, se ela entrar na Justiça, solicitar uma liminar para que seja mantido o atendimento ao pai dele e depois discutir. Entendi. Porque é uma questão de saúde. Uma outra pergunta aqui da Eleonora Laurena. A pessoa que possui HIV tem direito legal sob medicamento ou atendimento hospitalar? Se possuir, onde procurar? Existe sim. O que acontece? O HIV é uma doença que até pouco tempo era uma sentença de morte. Hoje em dia não. Hoje em dia se prolonga a vida. Não mais, antigamente, uma sentença de morte. E no mundo todo se houve uma mobilização específica para essa doença. Hoje em dia o Estado fornece o medicamento. Faz um cadastro, tem que ir lá se cadastrar, faz um cadastro, faz um acompanhamento psicológico e os remédios são fornecidos. Salvo engano, estadual. Tem sim. Então, Eleonora, é só você procurar em que local geralmente a Unidade Básica de Saúde vai te encaminhar. Ou então pela ouvidoria também que a gente... O próprio SUS. O SUS tem esse serviço. Vai ao Serviço Único de Saúde. Então, assim, foi muito esclarecedor. Eu agradeço a presença do nosso especialista aqui, o Perigo Barbosa Nascimento, especialista em Direito Público pela UF, na regresso também da UF. Agradeço a vocês que assistiram ao nosso programa Espaço Aberto de Saúde. E mandem e-mail para a gente e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto